Primeiro, eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. O livro do Sandor Marai. O livro chama As Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É uma, talvez, uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu consigo ler no domingo. Chegou aqui uma mensagem da Lara Salles, da Paraíba, de 16 anos. Ela está preocupada com o desmatamento da Amazônia. Todos nós, né? Faz muito bem, viu? É uma coisa muito boa, viu, Lara? Porque é algo que a gente tem de se preocupar, de fato. Nós, inclusive, lá em Copenhague, fomos os que tiveram a posição, eu acho, que em termos da mudança do clima mais consequente. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. No meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso. Porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque veio, deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Dilma Rousseff A única área que eu acho Que ela vai exigir muita atenção nossa E aí, eu já aventei a hipótese de até criar um ministério É na área de, na área Eu diria assim, como uma espécie de Analogia com o que acontece na área dele Dilma Rousseff Dilma Rousseff Nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar não, vou te falar não, tá em andamento Tem obras que vai durar pra depois de 2010 Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projeto Do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14 Por que que não? Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar não, tá em andamento Tem obras que vai durar pra depois de 2010 Agora por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projeto do que nós podemos fazer 11, 12, 13, 14 Por que que não? Dilma Rousseff E E Obrigado.